Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Só Ideias Legais. Quero te apresentar hoje modelos incríveis de cachepôs. Há sempre quem confunda o cachepô com simples vasos de plantas, mas na verdade o item é multifuncional dentro da decoração, podendo ser uma peça-chave no espaço dependendo do modelo e de suas dimensões de tamanho. Ele é um tipo de suporte que pode ser feito por diversos materiais diferentes, tais como palha, papel, EVA, papelão, cerâmica ou vidro. O cachepô espelhado traz um efeito um tanto poderoso para o ambiente, seja como vaso de plantas para hall de entrada ou como mini vasinhos para estante. Por ser uma peça bastante charmosa, ele pode se tornar um trunfo na decoração, deixando o local com um estilo requintado e incrível. Os cachepôs grandes geralmente são usados como vasos de plantas para diferentes espaços, desde varandas, a sala de estar ou até a porta de entrada. A madeira é um material tipicamente indispensável quando o assunto é decoração. Além de ser super versátil dentro dos espaços, ela também deixa o ambiente aconchegante. E como você já sabe, assim como há opções de vasos grandes de cachepô, há também os mini vasinhos decorativos para salas. Outra ótima opção são os cachepôs de plástico, que são geralmente peças que você encontra em tonalidades coloridas, super divertidas e que tornam o espaço ainda mais charmoso. E não podemos deixar de falar das peças de cerâmica, que são muito utilizadas na decoração. Afinal, o material é extremamente resistente, versátil e bonito. E aí, que tal? Se inspirou com alguma dessas ideias? Deixe o seu like e seu comentário aqui embaixo. E se for novo aqui no canal, deixe a sua inscrição aqui do lado para receber nossas novidades todos os dias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.